Agora vem um aí que é só puxameigo, é só puxameigo, é só puxameigo, é só puxameigo, então vamos lá, com muita responsabilidade, vem aí, Loba do Brasil! Que bom é ver você sorrindo, amor, melhor ainda é ver você cantar, quando você me olha desse jeito, com muita responsabilidade, vem aí, Loba do Brasil! Eu sou ex-ex-ex, eu sou ex-ex-ex, estima o corpo é puro êxtase, te beijando o que eu te peço, e eu sou ex-ex-ex, estima o corpo é puro êxtase, o amor é seu reivindicado, Que bom é ver você sorrindo, amor, melhor ainda é ver você cantar, quando você me olha desse jeito, com muita responsabilidade, vem aí, Loba do Brasil! Que bom é ver você sorrindo, amor, melhor ainda é ver você cantar, quando você me olha desse jeito, com muita responsabilidade, vem aí, Loba do Brasil! Eu sou ex-ex-ex, 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 eu sou e corpo é puro êxtase, o amor é seu reivindicado, vem aí, Loba do Brasil! Eu sonhei sex, sex, eu sonhei sex, sex Estilo curto, puro, êxtasei, te deixo um curto de prazer Eu sonhei sex, sex, eu sonhei sex, sex Estilo curto, puro, êxtasei, o mundo inteiro Eu sonhei sex, sex, eu sonhei sex, sex Estilo curto, êxtasei, o mundo inteiro Seigo sex, 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 eu sonhei sex Ei, beleza, beleza! Que vida me apaquei, não faz um prazer, talvez ou não E o prazer, que se enfadou, tem prazer Lembrança Lembrança E aí, tudo bem? Tudo bem, lembrando que esse negócio é gravar no Brasil uma só vareira E você, não dá esse negócio Vai cair não? Ah, não? É pra deixar ele vermelho Porque se é isso ele tá vermelho Não, calma menina, vem aqui Você, olha É, mora em Paris Mas na França, né? Foi diretamente em que ano você foi pra lá? Eu fui em 2010 Por que que você foi pra lá? Ah, pra convite, o povo lá já me conhecia Eu tava falando do Tom Cavalcante Quero agradecer o Tom E meu amigo aqui, que tava lá no Tom também Caminou Ele é um charme, começar a fazer com ele Ei, e agora quando você me atora pra lá? Ah, semana que vem Você tem uma comirinha de um pelado aqui em Brasil, né? Ah, eu gostei muito só Tu faz show assim, é? Ah, você não viu nada em Paris, é casa nova Ah, é? Eu vou montar aqui Também, confirmou em desprezamento Tem que botar, né? E esse, o que que significa essa venda aí? É só pra puxar mesmo? Esse aqui faz parte do trabalho da logo Eu já usava antes Aí, eu parei Mas agora tô contando o que pediu Bocheira, música e bocheira visual também Obrigada Parabéns, parabéns Tá bom Aí, telefone para contrato e contato aqui Bom, tem o meu site, né? O meu e-mail e meu Facebook e Youtube Loba Brasil Acesso lá, temos trabalho em Paris e aqui no Brasil E também, o meu e-mail é Loba do Forró 2010 Apoio da Hotmail.com Beleza Os franceses vão... Mostrar Ele já me conhece, ele já sabe como é que eu sou Já? Ah, todo mundo é louco A brasileira tá ali, ó Vamos lá com esse diálogo Obrigado Valeu Valeu Valeu, valeu Valeu